Cumprimentar, saudar, felicitar a TV Andradas pelo seu aniversário de 22 anos de criação. Desde que aqui cheguei, eu pude perceber toda a influência, toda a participação da TV nos eventos da sociedade andradense. Quero parabenizar diretores, funcionários, benfeitores, colaboradores desta importante TV em nosso município. Na realidade em que vivemos, a tecnologia e a comunicação são imprescindíveis para a vivência na realidade em que nós estamos inseridos. Por isso, ter uma TV na nossa cidade é um privilégio para todos nós e principalmente para todos os andradenses. Que Deus abençoe a todos da TV Andradas e conceda muitos anos nesta caminhada pela proteção e o auxílio de Nossa Senhora Aparecida. Saúde e paz a todos vocês. Parabéns a NTV, vocês sempre trabalharam com tanta responsabilidade e carinho. Desejo a vocês muito mais sucesso, sempre. Parabéns a NTV Andradas pelos seus 22 anos, vocês já trabalham com várias lojas e eu estou muito feliz de estar participando da TV. Parabéns! 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 Parabéns!